Agora vocês vão ver como a saída é folgada e como eu não tô mentindo. Fala! Bom, marcas que estão assistindo aí, que tenham coisas de Nile United, pode mandar pra Maísa que ela me dá moletão, pode mandar do Noah, tá bom? Pode mandar tudo do Nile United. Que linda! E eu represento o vosso Brasilzão. Então eu vou dar um gostinho do que é o Nile United pra vocês agora. Anny Gabriele tá brilhando muito! Que linda, maravilhosa Anny! Muito obrigado pela presença no festival, gata! É uma nova situação, todo dia é celebração, joga tudo pro céu. Meu Deus! Perfeita! Tchau! 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 I look to you, I look to you, after all my strength is gone, and you I can't be strong, I look to you, I look to you. When I let the days go, and you I hear a song, I look to you, I look to you, I look to you. Hi everyone, I hope everyone is okay, I just kind of wanted to do a video with everything that's going on in the world right now. First, I just want to send my condolences to George Floyd's family and all the other families. I look to you, I look to you, I look to you. I look to you, I look to you, I look to you, I look to you. I look to you, I look to you, I look to you. I look to you, I look to you. O que é isso?